Anota aí! Nesta sexta, dia 10 de agosto, tem Mobilização Nacional. Dia do Basta! Em defesa do emprego, da aposentadoria e dos direitos trabalhistas. E os metalúrgicos da Grande Curitiba vão fortalecer este movimento por um Brasil melhor. Lutaremos juntos contra o corte de direitos trabalhistas, pela geração de empregos dignos e contra o fim da aposentadoria. Mobilize-se! Mais informações no cimec.com.br